Música Aleluia, Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Marcos Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava Mas não conseguiu ficar escondido Uma mulher que tinha uma filha com espírito impuro Ouviu falar de Jesus Foi até ele e caiu a seus pés A mulher era pagã Nascida na Fenícia da Síria Ela suplicou a Jesus Que expulsasse de sua filha o demônio Jesus disse Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados Porque não está certo tirar o pão dos filhos E jogá-lo aos cachorrinhos A mulher respondeu É verdade Senhor Mas também os cachorrinhos Debaixo da mesa Comem as migalhas que as crianças deixam cair Então Jesus disse Por causa do que acabas de dizer Podes voltar para casa O demônio já saiu de tua filha Ela voltou para casa E encontrou sua filha Deitada na cama Pois o demônio já havia saído dela Palavra da salvação Glória a vós Senhor Amados podem sentar Eu vou pregar Como sempre durante a semana O padre costuma pregar Meditar sobre a primeira leitura A primeira leitura de hoje É do livro de Reis Capítulo 11 Versículos de 4 a 13 Nos diz que No final da sua vida Salomão Acabou permitindo Que culto pagão Acontecesse Na terra de Israel Na terra santa Onde Deus escolheu Para que ali naquela terra Ele pudesse se revelar Para todos os seus filhos E consequentemente Para o mundo inteiro Vejam No tempo do rei Salomão Ainda não se tinha uma norma Sobre a monogamia Então era permitida A poligamia Se a pessoa Tivesse condições De bancar Mais de uma esposa Salomão Pelo que a Bíblia diz Teve mais de Trezentas No seu harem Por que que tinha Tantas mulheres Assim E muitas Muitas delas Eram questões Políticas Salomão Construiu um grande Reino E fez com que O reino de Israel Se expandisse Bastante Então Para que ele pudesse Fazer isso E para evitar Guerras Ele arrumava Uma esposa Que fosse Princesa De um outro Reino E assim Ele se tornava Aliado Daquele reino Para que ele Pudesse Evitar Uma guerra Ou um confronto Com Israel Tanto que O nome de Salomão Significa O pacífico Porque ele Soube Levar Muito bem Administrar Muito bem Foi um homem Bom para o seu povo Em um primeiro Momento Sim Mas infelizmente No final Da sua vida Por conta De paixões Deixou Seu coração Se perder E por conta De algumas Esposas Pagãs Começou Permitir Que se Construísse Templos A Deuses Falsos De frente Para o Templo De Salomão No texto Que nós lemos Cita Dois Mas haviam Outros Cultos Que foram Permitidos Preste atenção Como na nossa Vida Nós temos Que estar Sempre alertas Quem acha Que se converteu Totalmente Na verdade Na verdade Não está Convertido Porque a Conversão Nossa Ela deve Ser dia A dia Ela deve Ser uma Busca diária Um desejo Diário De transformar O coração E de deixar O nosso Coração Ser Segundo Coração De Deus Salomão Construiu Um templo Para Deus Fez Tudo Para agradar A Deus Mas no Final Da sua Vida Ele se Esqueceu Do seu Deus E permitiu Que outros Deuses Tocassem Naquela Terra Profanassem A terra Gente Só para vocês Entenderem O que aconteceu Esta igreja Aqui Ela é Santa Se vocês Olharem Em volta Da igreja Vocês estão Vendo Essas Cruzinhas Que Estão Nos pilares Não havia A sacra A pequena O bispo Um dia Veio aqui Ungiu Aquele altar Com o óleo Do crisma O óleo Santo E aquele altar Ficou Consagrado Quando ele Passou Ungindo Essas cruzes Significa Que este Lugar Aqui É um Lugar Santo Consagrado A Deus Se alguém Entrar aqui Como aquele Vereador Que entrou Em Curitiba Naquela Igreja Com Algazarra A pessoa Já profana Esse lugar Outro dia Na Santa Missa Algumas Senhoras Entraram E eu percebi Que não eram Da religião Católica Para colocar Rosas Brancas Aqui Na imagem De Nossa Senhora Do Perpétuo Socorro E eu sei Que tem Sincretismo Mistura Religiosa Eu na hora Alertei Uma ficou Sentada Ficou com Vergonha A outra Veio e Profanou Por que? Porque esse lugar Aqui é santo É por isso Que se toma Cuidado com a Igreja Se tem zelo Aqui nesse Sacrário As vezes Os pais Falam Para os Filhos Olha Aquilo é Uma Bolachinha Que o Padre Segura Não Não é Uma Bolachinha É o Corpo De Nosso Senhor E a Gente Vai Relativizando As Coisas Santas E Sagradas Entende? Quando o Padre Tirou A Batina Ele Relativizou Aquilo Que ele É Quando o Padre Não Deixa Beijar A Mão Dele Ele Relativiza Aquilo Que ele É Ninguém Beija A mão De Um Padre Porque A mão Do Padre É Bonita Quem Quer Saber Se A mão Do Padre É Bonita Ou Feia A pessoa Beija A mão Do Padre Porque Sabe Que aquela Mão Foi Ungida E Que aquela Mão Estendida Não Ela Mas Sendo Usada Em nome De Jesus Ela Abençoa As Vidas Ela Pode Mudar A História E A vida De Uma Pessoa Através De Uma Benção Mas Nós Vamos Relativizando O culto Divino Os Religiosos As Freiras Há de Se Falar A Verdade Quantos Padres Relativizaram A Fé Perderam A Espiritualidade Não Acreditavam Mais No culto Que Nós Celebramos No Altar Talvez Ergueram A Hóstia Sem Acreditar Talvez Comungaram Do Corpo De Nosso Senhor Sem Acreditar Que Ali Era Verdadeiramente O Corpo Sangue A Alma E A Divindade De Nosso Senhor E Sem Acreditar Nisso Começaram Ir Atrás De Outras Coisas Como A Gente Vê Hoje Como Na Amazônia Os Bispos Da Amazônia Lá Levaram Aquela Pachamama Lá Pro Vaticano No Sino Da Amazônia Como Muitas Vezes Se Pega Coisas Indígenas E Se Mistura Com O Nosso Culto Sabe O Culto Foi Dado Por Jesus Ninguém Tem o Direito De Chegar E Tocar No Culto Introduzir Aquilo Que Quer Porque É Santo Também O Que a Igreja Faz Hoje É Santo Foi Soprado Pelo Espírito Santo Então Então Nós Temos Que Tomar Cuidado Porque Senão Nós Vamos Relativizando A Nossa Fé E Nós Vamos Desvalorizando Aquilo Que Nós Temos Ontem Eu Ouvi De Uma Senhora Que Fez 41 Anos De Matrimônio Ontem Aqui Ela Falou Que Há 20 Anos É Convertida Há 20 Anos Através De Um Sonho E Depois De Uma Catequese Ela Se Converteu Ela Entendeu O Que Era Igreja Mas Ela Disse Que Embora A Família Dela Fosse Toda Católica Ela Tinha Repulsa Da Igreja Católica Sabe Por Que Ela Ia Na Missa Mas Não Tinha Entendimento Daquilo Que Ela Estava Fazendo Na Santa Missa Ninguém Nunca Parou Para Ensinar O Padre Não Mostrava O Valor Que O Sagrado Tem Eu Não Sei Se Vocês Conseguem Entender O Padre Está Dizendo É Para Você Entender Que Isso Aqui Não É Uma Brincadeira Que O Pão Que O Padre Vai Tomar Na Mão Vai Se Transformar Verdadeiramente No Corpo Do Senhor Que Aquilo Que Nós Fazemos Aqui É Justamente Aquilo Que É Mandato Do Senhor Eu Estou Pregando Porque Nosso Senhor Disse Vá Pregue O Evangelho E Quem Crer Seja Batizado Em Nome Do Pai Do Filho E Do Espírito Santo E Quem Crer E For Batizado Será Salvo Essa É A Verdadeira Palavra Estão Entendendo E Vejam Quando o Padre Ele Acredita Naquilo Que Ele Prega Ele Acredita Naquilo Que Ele Está Celebrando As Pessoas Se Convertem Porque As Pessoas Têm Um Olhar Divino Elas Conseguem Perceber O Divino Quando Isso Não Acontece Vem As Profanações Que São Muito Sérias E Uma Profanação É Um Ato De Falta De Amor Ao Nosso Deus E Quantas Vezes Nós Católicos Profanamos A Casa De Deus Profanamos Quando Nós Chegamos Na Missa E Nós Estamos Aqui Zombando Daquilo Que Está Acontecendo Rindo Da Santa Missa Quantas Vezes Nós Estamos Frequentando Ocultismo Outras Religiões E Nós Chegamos Aqui Dentro Vindo Todo Cheio Todo Sujo E Às Vezes Vamos Comungar Do Corpo De Nosso Senhor Isso É Uma Profanação Aqui Quantas Vezes Eu Já Peguei Profanação Uma Vez A Mãe Estava Aí Nesse Caso Ignorância A Mãe Veio Com A Criança Foi Comungou Tirou Da Boca E Deu Para Criança Nós Fomos Atrás De Mãe Não Pode Porque Sabe Por que Nós Fazemos Isso Porque Nós Acreditamos Se Nós Não Acreditássemos Não Iriamos Atrás Mas Nós Acreditamos Nós Acreditamos Que Aqui Junto Conosco Nós Não Estamos Sozinhos O Senhor Dos Exércitos Está Aqui Do Nosso Lado O Senhor Dos Exércitos Está Escutando O Teu Clamor O Senhor Dos Exércitos Conhece O Teu Coração O Senhor Dos Exércitos Está Vendo Aquilo Que Passa Dentro De Você E É Aqui Neste Lugar Que Nós Podemos Nos Encontrar Com Ele Aqui Nós Podemos Chorar Aqui Nós Podemos Sorrir Aqui Nós Podemos Lamentar Aqui Nós Podemos Levantar Nossas Mãos E Clamar Quando Nós Necessitamos Por Porque Porque Nós Sabemos Que Aqui Nós Estamos Em cima Do Monte Em cima Do Monte O Senhor Escutará A Nossa Oração Esse Lugar É Santo E Este Lugar Deve Ser Cuidado E Nós Não Podemos Permitir A Profanação Não Podemos Permitir A Adoração De Outros Que Não São Deus Mas São Falsos Deuses Problema É Que Na Nossa Vida As Vezes Ao Inves De Erguer No Coração Um Altar De Adoração A Deus Nós Erguemos Altares De Adoração A Os Ídolos Quem São Os Ídolos Do Nosso Tempo Existem Esses Que Eu Acabei De Falar Para Vocês Hoje Existem Religiões Que Prometem Tudo Para Vocês É Ou Não É Tudo 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 Olha Eu Acho Tão Engraçado Quando Vem Essas Promessas Né É Sempre Assim Venha No Nosso Na Nossa Reunião E Você Vai Resolver A Sua Vida Não Vai Desculpa Não Vai Sabe Por Que Deus Nos Dá Força Para A Gente Resolver Nossos Problemas Quando Nós Estamos Com Ele É Verdade Ou Não É Vocês Que Frequentam A Igreja Ele Dá Força Para A Gente Salomão Pedia Para Deus O Que Sabedoria Ele Nos Dá Sabedoria Para A Gente Trabalhar Para A Gente Enfrentar As Dificuldades Da Nossa Vida E Isso Nós Chamamos De Graça Deus Está Conosco Ele Abre O Caminho Para Que A Coisa Aconteça Mas Ele Mesmo Diz Que Dificuldades Nós Vamos Ter Ao Longo Da Nossa Vida E Eu Vou Dizer Uma Coisa Dificuldade Amadurece Fortalece A Gente É Verdade Ou Não É Gente É Igual Quem Faz Luta Marcial Depois Que Ficou Calejado Não Sente Mais Dor É Assim Que Jesus Faz Conosco Mas Às Vezes Nós Criamos Idolatria Nos Templos Do Tempo Moderno Que São Shopping Centers Onde Nós Vamos Lá Adorar As Roupas Os Carros Os Relógios O O Ouro Que Nós Podemos Usar Para Nos Sentir Como Deuses Para Achar Que No Mundo Nós Podemos Mais Do Que Os Outros Para Achar Que Nós Podemos Comprar Felicidade Nós Não Podemos Sabe Hoje Nós Tornamos Às Vezes O Templo Os Laboratórios Onde Às Vezes O Homem Cai Na Tentação De Achar Que Ele Pode Dar A Vida E Que Ele Pode Resolver Todas As Coisas Para Que Deus Mostre Para A gente Que Nós Não Podemos E Não Somos Deuses Às Vezes Ele Permite Que Por Exemplo Uma Pandemia Como Essa Aconteça Ele Não Quer Entendeu Entenderam O que O Padre Falou Deus Por Um Acaso Que Uma Pandemia Dessa Que Mata Todo Mundo Mas Ele Permite Sabe Por Que Por Muitas Vezes Uma Pandemia Dessa Pode Ser Fruto Da Ganância Do Homem Fruto Do Desejo De Poder Do Homem Então Hoje Nós Temos Que Destronar Do Nosso Coração As Idolatrias Que Criamos Pessoas Que Nós Colocamos No Lugar De Deus Coisas Que Nós Colocamos No Lugar De Nós Colocamos No Lugar De Deus Hoje Eu Estou Rezando Pela Fraternidade São João Paulo II Eu Acho Que Nós Temos Que Ser Sempre Sinceros Toda Vez Que A gente Marca Um Compromisso Com A Fraternidade Sempre As Pessoas Têm Um Compromisso Eu Como Fundador Sabe Você Chega Num Limite E Eu Cheguei Num Limite A Gente Tem Que Falar As Coisas Com Verdade Com Seriedade É Sempre Ah Eu Tenho Isso Eu Tenho Aquilo É Sempre Assim Com Jesus Também Sempre Foi Assim Né Quando Nosso Senhor Chamava Para Estar Junto Com Ele Quando Ele Chamou Para Estar No Monte Das Oliveiras Quantos Ficaram Com Ele Três Três Ficaram Com Ele É Sempre Assim Na Santa Ceia Estavam Doze Na Na Hora Do Sofrimento Estavam Três Tem Um Livro Chamado Amigos Da Cruz Que Diz Que Nosso Senhor Tinha Muitos Amigos Em Volta Da Mesa Mas Ao Pé Da Cruz Tinha Muito Poucos As Traições E As Profanações Nós Cometemos Todo Dia Não É Achar Que Profana Porque Vou Em Outro Lugar Vou Colocar Alguma Coisa Aqui Com A Nossa Vida Nós Também Profanamos Isso Serve Para Todos Os Leigos Da Fraternidade Para Que A Gente Leve A Sério O Compromisso Que Fizemos Diante Deste Altar Aqui Prometendo A Jesus Que Iríamos Viver Aquilo Que Fosse Colocado Pelo Seu Superior E Às Vezes É Tão Difícil Carregar Um Sinal Usar Véu Que Se Pede Nos Domingos E Festas Participar Das Formações Se Reclama Porque Não Tem E É Sempre O Fundador Que Está Errado A Comunidade Que Está Desorganizada Mas Na Verdade É Fácil Olhar Para Os Outros E Apontar Erros Dos Outros Mas Não Olha Para Si Mesmo E Aponta Os Erros De Si É Difícil A Gente Enxergar O Que Existe Dentro De Nós Não É É Preciso Uma Verdade Um Ato De Humildade De Olhar Para Dentro De Si Para Dizer Senhor Realmente Eu Me Desviei De Ti Já Não Permito Mais Que A Tua Vontade Aconteça Em Mim Quando A Gente Faz Isso A Gente Volta Ao Primeiro Amor Quando A Gente Não Faz A Gente Se Desvia Do Caminho Que Deus Permita Que O Nosso Coração Nós Possamos Voltar Com Seriedade A Fazer Aquilo Que A Vontade De Deus Que No Nosso Lugar No Nosso Coração Tem Adoração Apenas Um A Nosso Senhor Jesus Cristo Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo